Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Preciso arranjar uma maneira de tirar o áudio com uma qualidade melhor, mano. O chato é que só está passando para o computador, assim, se eu... Deve ser o cabo de som, mano, acho que depois eu vou ver se eu arrumo um outro cabo de som. Porque se eu passo, se eu coloco fone de ouvido direto no aparelhinho aqui que eu uso para esse... para passar a imagem... Meu Deus! Piorou! Melhorou um pouquinho, vai. Eu ia desenhar um pentagrama do Super Nintendo na TV e começar a falar as palavras ao contrário. Pior é que diz atrás da fita para não assoprar. É, mano, mas eu já vi muito da bom também. Eu fico meio assim, mano, porque às vezes o meu hálito está meio úmido, mano. Aí você fica com medo de assoprar, ou seja, eu aviso, mas ignorado de todos os tempos. É, mano, tem até um mano que eu sigo, que ele faz uns vídeos bacanas no YouTube, que esses dias mesmo ele postou no... Ai, caramba, esses dias mesmo ele postou no Instagram dele, mano, um esquema, tipo, não assoprar as fitas. Por favor, não assoprar as fitas, tá ligado? Falar para ele lá, mano, assoprei. É, mano, mão na luva. Eu não vou trocar meus adaptadores não, mano. Vou deixar o controle mesmo, vou tentar me virar desse jeito aqui. Eu queria a perfeição nos botões, mas não vai dar, né? É, mano, eu vou tentar me virar desse jeito aqui. Cadê meu pulo? 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 O que é que você está fazendo? 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 Tá bom. Você está fraco, Mega Man. Tá bom. Você não pode ir para trás dele assim. Tá bom. Me deixa. Ele ia desenhar o Pitagrama? Beleza, o pior é que ele está atrás das fritas do Soul Prime. Bicicleta? A gatinha, emo, louca, da moto morreu. Vamos lá. Eu mexi na parte do conector. Eu acho que esses cabos meus não estão muito bons, mano. Esse cabo de áudio agora ficou perfeito. Mas foi porque eu mexi no conector ali. Não era para estar assim, mano. Se está assim é porque está com mau contato. Ou o cabo é de má qualidade. Eu quase me lasquei, mano. Quase morri de novo. Por impaciência. Meu controle funciona para todos os lados. Só que ele está meio duro, mano. Às vezes eu coloco para um lado e ele não vai. É que nem agora. Eu coloquei para rolar. Ele... Ele... Tem que apertar com mais força. É o jeito. Tem que apertar com mais força. 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 Vá! Vambora! Cláudio e-mail que seu está guardado. Chegando, safado. Dessa vez você vai. Oh, chato. Não. Espera aí. Quase cair. Alex, o leão de 2890? Como assim, mano? O leão de 2890? Difícil, cara. Com os botões falhando, fica bem mais difícil. E aí, 1313? Fala da sofrência. Bom dia, mano. Bom dia. Coloca o outro controle novamente. Estou meio com medo de colocar o outro controle, velho. Só sabe que eu posso não mexer o Super Nintendo de lugar, né? É mesmo assim. Estou na dúvida que pode ter sido alguma coisa nele também. Thunderbolt. Tirar a print aqui. Vamos lá. Qual que é o próximo? Deixa eu ver aqui na lista. Ah, viu que saiu o RetroArk na Steam? Não vi não, mano. Caraca. Coloca o outro controle novamente. Não precisa configurar. Vou ver setado no meu PC. Bom dia, Desce. Bom dia. Já saiu tem um tempo, não? Oficialmente, o emulador da Steam. Não sei. Recebi essa semana. Quem diria? Os tempos mudaram. Verdade, né, mano? Pois é. Agora faço o Live Retro pelo PC. Falando real, seria legal uma venda de rum oficial. Tipo, um dólar cada jogo. Eu concordo plenamente, mano. Seria justo. Concordo plenamente. O próximo vai ser o Junkman. Esse aqui tá com cara de Junkman. Ou esse aqui? Debaixo. Não sei. Deixa eu ver. Ah, dá pra eu clicar aqui e ver a foto. Deixa eu clicar aqui e ver a foto do cara. Ah, que legal. A foto veio num tamanho super pequeno. Aí você me ajuda muito, hein? Tá com cara de ser esse aqui mesmo, mano. O de cima ali tá com cara de gelo. Porque ele tem uma parada de gelo na cabeça, né? É, Junkman. Então vamos lá. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Vai lá, passa tudo no burst. Junkman, ele mesmo. Não, não quero passar tudo no burst, não. Sai fora. Eu quero só zerar. Não quero o Tronfoel, não. Ih, velho. Não pode. E aí, mano, Gregory? Caraca, velho. Morri do mesmo jeito. Vai ser burro assim lá na pancada Alândia, mano. Se ferrar, mano. Essa foi foda. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus, velho. Eu tenho uma parede de energia aqui. Estou mudando. Não soubesse em frente. Não se importa. Não. Então, está o trabalho. Não, não tem um moto冷o marido. Você está bem. Um acústito, em torno deologia. Nossa, será que tem alguma coisa indo por cima? Acho que é dano mesmo, né? Ah, velho! Ah, tanto faz. HP, né? Tchau, tchau. Eu apanho, mas eu bato. É a fraqueza dele? Sai no lucro. O cara aí. Como é que é? O cara aí, mano. Faz uma live de Monsanto T4 para eu fechar logo todas as quests. Dá uma mãozinha. Ô, mano, Greg, eu vou fazer uma hoje, mas não vai ser no 3DS, mano. Esse que é o problema. Vai ser no PC, mano. Eu até chamei o pessoal. Se que eu terminar essa live aqui, mas de tarde eu vou fazer uma de... Eu sei que eu vou fazer no PC, mano. O pessoal pediu pra eu fazer no PC. Lembra da fase do Donkey Kong no carrinho, trilho. Tem umas moedas de banana, não lembra o certo. Na pontinha do trilho. Tem que acertar o pixel perfeito para pular e pegar aquela porcaria. É. Deixa eu tirar uma print aqui dessa tela. Aí. Tá. 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 Vai ser quem, mano? Freezy Man. Eu acho que é esse de cima. Tá com a cabeça congelada, né, velho? Ó lá. Tá meio óbvio isso aí. Mas a gente pode jogar aí na semana, mano. Se tiver de boa, a gente pode... Tá meio óbvio. Tá meio óbvio isso aí. Tá meio óbvio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É mais estranho não ter os Mega Man no Virtual Console do Switch, mano. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está de satanagem comigo mesmo Espera aí Eu vou jogar no Google Imagens Confio mais Ah, esse aqui que estou em cima É ele mesmo Beleza, vamos lá O espinhudo, o mais bonito O mais bonito Superior direito, mano Snake Man do Mega Man 3, meu favorito da clássica série É, o Gordão tomou um segredo dele esses dias lá, baca Eu acho que trabalho deемонistência É, mas eu completamente estranho Mas aliás, dividiu sua jogura Num alien nos centros Não fic perfecto Eu vou jogar no cavalo Eu sei um jogo que o Black joga bastante, mano. Ele começa com T e termina com R, né, Black? O Black é profissional nesse jogo aí, mano. Só que ele não passou de fase ainda, mano. Maldade. Tinha coisa ali, né, mano? Nossa, fase difícil do caramba, né, Black? Você é louco, mano. Top Racer? Não. Ai, caramba! Corre! Corre, caramba! Eu lembro de um esquema. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu não sei se é aqui. Eu acho que é isso mesmo, hein, o esquema. Sacana! Não, faz isso não! Para com isso! Marigada! Aeee! Dino bom é Dino morto! Eita, nóis! Essa cobra aí, mano! Tá... Maldessa! Tá! Vamos lá. Vamos lá. Ah não, o Clawman ele não me deu nenhum, né? Ixi, eu não sei carregar a fraqueza dele. Deixa eu ver aqui. Nada, sabe como eu faço para mudar de espada para canhão no God Eater? Aperta o R, mano. Mas você tem que tacar a barrinha cheia lá de... Se você quiser dar tiro. É só apertar o R. Freezy Man, Mercy Man, Clown Man, Slash Man. Use Freezy Cracker. Hum... Vou ter que usar o Freezy Cracker, esse aqui. Mas eu não vou usar primeiro não, porque a primeira eu preciso pegar um pouquinho o padrão dele. Algo me diz que esse lixo é difícil, eu não lembro dele. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que medo. Mamãe. Que gelei. Gelei. Que medo. 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 você aqui, bater em um desses e ir pra lá. Mais alto. Quase. Aí eu vou acabar morrendo, mano. Quase. Acho que eu devia ter apertado o botão na hora certa. Deixa pra lá essa vida, mano. Como é que eu pego isso? E agora o caminho é por onde? Pra cá não? Eu pensei que eu tinha morrido. Eu tava ficando chateado já. Não, eu falei, cara, eu morri, velho. É a linha chata, né, mano? Pra quem tá com controle ruim, é pior ainda. Ah, velho. Ah, tá. Ah, velho. 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 Ah não, como todos Eu tenho certeza que é esse aqui, mano Deixa eu ver Opa É isso mesmo, só que eu tenho que acertar o time É, sabia que era esse? Tava errando o time, mano Pum Ah, uma pirantragem O que tem aqui? Vou ver o que tem aqui primeiro E aí, o que tem? Já sei Vamos mandar o bichinho Procura aí O que é isso? Uma lata? Procura aqui no canto então, vai Coeira sujeira é o bolt mesmo Mas você tá errando Ah, é então Só acerta bem no meio É E aí, e aí, mano Vamos trabalhar, rapaz Pera aí Vou por aqui no meio Tem nada aqui, mano? Sala vazia? Ele não vai achar nada Vai acabar com as patinhas dele Ele de tanto ralar no chão Opa, achou alguma coisa, hein Olha S-Tank O que isso faz, mano? Ah, SP, mano Pô, eu tô com 4 energy tank Puxa Vambora O que é só acerta bem no meio Um dia eu pego um da 8-bit 2 São perfeitos Eu tenho adaptador da 8-bit 2, mano, Ricardo Você conhece esse aqui, ó? É ele que eu tentei... Ah, tá aqui Conhece esse aqui? Eu tentei colocar ele, mano Mas aí deu problema Mas eu acho que não é problema nele Eu acho que deve ter sido outra coisa mesmo É bom, mano É bom pra caramba Quando ele estiver fechado Você atira no olho Aí você entra nos lugares E aparece o Protoman Aí lasca a Coca-Cola Pepsi E trigger now Gente, toda vida E armas Eu podia fazer isso mesmo, né? No cara ali, né? Ele não tá inchando, né? Tá bom Tá bom Vambora Ah, eu puxei o Sersh, mano Não é o Sersh, não Agora é esse aqui Ah, tá de sacanagem, velho Onde é que eu pego essa vida? Gelo, raios Esse aqui eu já peguei Esse aqui é novo, né? Não Esse aqui é a bolinha Esse aqui Ah, tá Esse aqui é o que eu vou usar Ué, ele complicou pro meu lado, hein? Será que eu tenho que tacar raio nesses Ah Beleza Já acabou Sai daí, meu filho da mãe Mano, eu vou ser trollado Por esse bicho E agora? Como é que eu vou saber, mano? Olha, tem uma plataforma ali na frente Tchau Tchau Que estranho, os itens não caem na plataforma, os itens vão embora Tem coisa ali, hein? Tem como subir? Libera, você tem que ir no PC do meu quarto, acho que não terminei o tutorial Vamos ver se eu chego lá, esse tiro de mola dá pra carregar Hummm Se tu escolher essa fase segurando o B, toca o tema de Ghost em Ghost Caraca, perfeito, mano, perfeito Tem tudo a ver Merda, eu fui descuidado Eu me sinto tão estúpido De ser derrotado tão facilmente Talvez eu deva desistir e deixar o Willy com você Não, nós somos um time Doutor Light ficará feliz de te consertar Obrigado Fico feliz de ter um amigo como você Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não Mas Chegando com uma boa quantia de HP também ajuda E esse daí não foi que nem o Slash O Slash já veio pra cima pulando na minha cara, né? Esse aí ficou voando tranquilamente Atacando de vez em quando, aí fica fácil Hummm O barulho que o Percy... Não entendi o que ele falou Ah, tá Ele tá falando sobre o novo poder Que eu posso absorver as ondas do meu corpo Acho que se soltar a mola segurando para baixo ou para cima Ela pula mais alto Eu acho que sim Porque... Eu já vi ela pulando mais alto, mas eu não lembro como é que faz Mas eu soltei ela normalmente Sem segurar pra nenhum lado Tirando o print aqui do password Tu sabe que tem lojinha de itens, né? Eu sei, mano Mas eu não fui nela ainda Ah, como é que eu vou mesmo? Select Select É isso, né? Eu tava juntando uns parafusos justamente pra comprar umas paradas lá, mano Eu soltarei o charge quando pula Tem um passarinho que não deixou cair, né? Também que dá pra comprar E também acho que eu já tô com todos, né? Que isso This can't fully charge With weapon energy Isso aqui é legal Se eu já passei do estágio Eu posso sair fora, né? Isso! É uma coisa Passarinho e item secreto Ah, não Tem aí, erro meu Não Não, não é pra sair não, mano Qual botão que eu compro? Ué Você tá respondendo Eu sinto muito, Mega Man Por favor, find bitch Ah, eu tenho que encontrar ele primeiro Pra poder comprar ele Hum... Tu já gerou Spunks Ou tá dando dicas sem você ter jogado Não, eu já zerei, mas já foi muito tempo, mano Adriano Foi muito tempo Eu não lembro praticamente nada, mano Energy Tank, acho que eu tô com 4, né? Pera um minuto Comprar dois desses tá bom Isso mesmo, o SuperStreamer Charlie Numa fase é escondido Vamos para o Zwilli Eu ia deixar para a próxima live Até que chegamos rápido E aí, como é que eu entro? Start Agora só funciona o Select, que legal Não, 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 não Não, 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 tchau Ah é, tem esse aqui ainda Tem esse aqui Estava esquecendo dele Turbo Man Esse Mega Man está me dando menos trabalho do que eu imaginei Eu imaginei que ia dar mais trabalho, mas claro Eu estou usando a fraqueza dos bichos Simbi Posso receber o Sme T mother Tipo 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 Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu usei ele na época do Super Nintendo, era no bom, mano. Apanha tudo então, mano, essa merda. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Não dura pra nada, não? Muito bom. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu pensei que se eu caísse eu morria, mano. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu vou achar toda a porra, meu irmão. Eu vou achar toda a porra. Esse cara, Turbo Man, a fraqueza dele é... é a última que eu peguei, né? Noise Crush. Entendi, entendi. Eu fiz até uma dicasinha ali de como usar o tiro. O Lory do Apex é massa. Eu gostei pra caramba da Lory do Apex, meu irmão. Primeiro do Mega Man 7, né? Hoje apareceu um gatinho cinza bem pequenininho. Tô assistindo a live aqui. Agora, junto dele. Todos os Mega Man 7, eu acho esse aí o mais arrombado de todos. Nossa. Eu sofri demais isso aqui, velho. É... Noise Crush. Quanta vida eu tenho? Zero. Que legal. Eu vou usar a Energy Tank, mano. Eu vou usar a Energy Tank, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. AAAAAAAH! AAAAAAAH! Saco, eu gastei dois, mano. Saco, eu gastei dois, mano. E aí? Não entendi nada. Ah, ele tá explicando do golpe. Flame Wheel. Tipo uma roda flamejante. Ela pode queimar as coisas que ela toca também. You get Scorchwheel. Scorchwheel. Ih, deu ruim, hein, mano? Doutor, Doutor Light, o que aconteceu? É você, Mega Man? O Bess ficou doidão depois que eu completei os reparos nele. Ele roubou as partes para novas melhorias. O Bess? Eu não posso acreditar. Acredite, Mega Man. O Bess e o Trouble são minhas criações. Eu sabia que seria estúpido o suficiente para não sei o que mais. E liberar acesso para ele no laboratório. Agora o Bess e o Trouble vão usar as melhorias. Significando que eram para você e para o Rush. Eu vou fazer você pagar, Willy. Vou colocar esse Password. O próximo, se não me engano, eu vou enfrentar ele, né? O Bess, não é? Eu vou tentar nessa luta só. Depois eu finalizo a live, mano. Primeiro do Mega Man 7, todos os Mega Man. Depois você vai no Slash Man. Mata ele com o fogo do Hot Wheel Man. Eu já matei todos os outros já, mano. O Slash já foi também. E aí, galera? Beleza com vocês? Boa noite, mano. Boa noite. Eu tinha falado boa noite, mas ninguém tinha ouvido nada. Eu tinha falado pra caramba e ninguém ouviu nada. Eu perguntei pro... Vamos lá. Vamos começar de novo. O que você achou, o Mano Hayato? O que você achou? Boa noite, Mano Hayato. Boa noite, Mano Perix. Boa noite, Frank. O que você achou, Hayato, da apresentação, mano? Da expansão, do vampiresco lá, mano? Eu vim ver o futuro caçador de dragão vampiro do Inferno Infernoso. Sem som. Valeu, mano. Você tá sem voz no mic, na live. É, eu esqueci, mano. Eu esqueci. Hoje foi corrido, mano. O cara já chegou cheatando. Ótimo, achei dinheiro no ônibus. Eu tô testando um controle novo, ó. Eu falei que eu tinha comprado um controle novo. Só que não é novo, né? É o controle do filmicom, mano. E eu tô vendo que tá dando um pouquinho de interferência no áudio aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que é hoje que tem DLC do Mega Man do Rise. É verdade, mano. É hoje mesmo. Mas eu acho que vou fazer a live amanhã dele. O cara já chegou cheatando. Tô ótimo. Achei dinheiro no ônibus. Ganhei o Manaeater na live do Doug. Uou, aí sim, mano. Eu tava na live aqui também. Só que eu não tava ouvindo, mano. Porque eu tava preparando outras coisas aqui. E eu queria começar a minha live porque eu quero zerar o Mega Man. Eu peguei tudo que tinha no Mega Man, ó. Peguei todos os esquemas, tank e tudo mais, ó. Só tô sem um de energia ali, mas é só comprar. A gente pode comprar na próxima quest. E eu tô com o controle novo, né? Que veio do Japão, esse controle aqui. Mas ele tá brabo pra caramba. Mano, tá delícia esse controle aqui. Tá melhor que o meu. Peguei dois controles, né? Esse aqui é um deles. E ele tá delícia, mano. Olha. A resposta agora tá maravilhosa. Eu quase morrendo aqui também. Ah. Sem paciência pra isso. Vambora. Agora eu vou surrar aquele safado, mano. Agora vocês vão ver o que é surra, mano. Aquele pilantra lá que eu sofri pra matar ele, mano. Agora eu tô com o poder máximo. Pera aí. Muita calma nessa hora. Aí, ó. Rapaz. A destriza tá chegando aqui, ó. Ah, esse controle é muito gostoso, mano. Um controle bom do cão. Eles falam, mano. Eles falam que o controle do Famicom, ele tem... Mas dá pra você... Ele tem menos input lag. E realmente, mano. É muito gostoso o controle. Nossa, que controle bom, velho. Caramba, mano. Tô impressionado. Sério. É, aí... O controle pode ser bom, mas o player não é, né? Vacilei ali, mano. Pulei errado. Me empolguei. Pera aí que eu já leio aí, galera. Ok? Tá ótimo esse dinheiro. Mas eu achei muito top a expansão. Eu também achei, mano. Até o momento. Isso porque eles só mostraram um monstro em algumas partes do mapa. A gente sabe que o monstro ele é meio vampiresco e ele que tá na logo, né? Que já mostraram na logo. E que mais que a gente viu? Tem dois monstros que eu vi na tela, mano. Se mexendo. Só que eu não sei... Eu acho que eu estou meio afobado, né? Eu tenho que ir mais... Na calma, né, mano? Vamos se acalmar um pouquinho mais, né, pancada? Vou montar worthless. E até porque vamos assentar você... Não complainingais! Vamos combra ela. Nossa senhora! Mano, esse controle está muito bom. Sério mesmo As mortes até agora foram vacilo meu. Eu acho que aquele vai ser o boss do endgame Será, mano? Porque, tipo, nem sempre A maioria das vezes, mano O que tá lá não é o O boss, né, mano? Seu frango Agora tem a armadura Do satanás aqui, ó Vou até tirar ela Ah, agora ficou Sem vergonha Baratinha, baratinha Sai daqui, baratinha Toma, baratinha Esse é o boss da taruga, né? O boss da taruga? É essa aqui, né? Então, eu só acho Aquele que apareceu Ah, entendi, mano Entendi É Você tem seu direito de achar Eu pensei que era a taruga Oh, não faz isso não, irmão Calma lá Vou roubar E aí, mano Zacarias Beleza, mano? Ah! Filha da mãe Não sei como escapar disso, mano Não sei como escapar desse agarrão Talvez dá dash pra trás Na hora que ele der investida Talvez Comecei a olhar Começou a olhar no piece, mano? Parabéns, mano E aí, 1313? Hora da sofrência Digo, hora de dar risada Digo, hora de ver o punks morrer Digo Melhor você não falar nada Depois dessas aí Peraí Vamos dar um pulo no mercado ali Eu nem precisava de vida, né, mano? Não Ai, caraca Peguei de novo E parar de apertar o botão, mano Nem que eu tenho dinheiro pra comprar vida também, né? Opa, seja Seja bem Bel Bel vindo ao universo do Pedaço Fala, mano, Angelo Beleza, mano? Não seja assim, Mega Man Você já tem isso aí, mano É episódio 8 já Episódio 8 já, mano? Ah, tem chão ainda, mano Tem bastante coisa pra você fazer ainda Mas, mano, o Mpc é show de bola, cara Se for avançar mais pra frente, você vai gostar Talvez você não curta muito o começo Mas, além pra frente, você vai começar a gostar do esquema, mano Faltam só 900 e poucos episódios ainda Mano, você viu a foto que postei no Insta? Eu não vi, mano Eu tô sem entrar no Insta faz um tempo hoje Porque tinha uma galera que tava soltando uns spoilers lá, mano Sobre a Direct Aí eu fiquei sem entrar lá a 3x3 Olha, anjo, esqueceu do mais Que mais importante Hora do dude, du, 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 du Duelo Mano, F, mano, F, mano, Frank, beleza Até episódio 15 mais ou menos é só apresentação Exatamente, depois começa E assim, é uma apresentação Eu acho legal a parte da apresentação Mas é o que a maioria do pessoal não curte Ir reparado não 3-3. Não! 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 Vamos lá! Vamos lá! Tremble! Ataque! Vai chegar o cãozinho lá, ó. Vamos fazer uma fusão. Ah, que legal! Agora você ficou bombadão, hein, mano? Agora você ficou brabo, hein? Surpresa! Eu também tenho! Eu também tenho! Por que? Por que eu não posso destruir ele? Por que? Por que você é fraco? Te falta ódio. Por que eu tenho essa armadura roubada? Não! Eu não lembro, mano, agora. Mas eu acho que eu não usei ele lá, o Frank. Eu não cheguei a usar, mano. Não, basicamente quatro anos de anime dublados até... Até o momento. Ele jogou o God Jeter 3? Joguei, joguei sim! Eu terminei... Eu zerei o God Jeter 3, mas eu não lembro se eu usei ele porque eu fui meio que ruxando, tá ligado? Eu zerei ele no... no Wii. Wii não, Switch. E agora... Eu tô com ele no PC, mano, mas eu não zerei ainda. Esperando que venha duas temporadas. O God Jeter ainda só tem o primeiro game. Aqui, quase. Não, EU Tép. Ah, eu só... suspense, esse é humanoapeira, mas eu sei feio ser humano. Não pode ser e- aspira. Não pode ser apoio de Capital Deus. Exér thirteen, tá meio que servida? Desliza, Satanás Esperou o bicho vir bater, mano Que saco Caraca, fiquei apertando, apertando, apertando Na hora que o bicho saiu O negócio deslizou O negócio deslizou O negócio deslizou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, caralho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um erro Terrível, mano, que é não usar os recursos Que eu tenho, cara Eu tenho um monte de recursos aqui com o meu HMA, mano Só que eu ou não sei onde usar Tipo, não tô treinado E mesmo os lugares que eu sei Eu não uso ainda, mano Eu não uso ainda Eu não uso ainda Eu pulei aqui Por que que eu pulei aqui? Eu pulei tudo pro outro lado, mano Eita nóis! Nossa, eu mirei pro outro lado No último segundo Eu pulei tudo pro outro lado, mano Eu pulei tudo pro outro lado, mano Legal! Ó, tentação, ó, tentação Ó, tentação Oh, caramba Bridging, eu podia ter comprado vida, tá ligado? Mas eu não comprei Porque eu queria pegar nessa fase E aí Você pode ter comprado gênera O que chega lá, mano? Espera aí. E aí, mano? E aí, mano? Isso. Eu acho que dá pra pegar aquele ali, mas... Deixa eu cuidar do Mega Man das infusões do Punks. Beleza? Punks tinha que jogar o Shovel Knight. Eu tenho, mano, que jogar ele. Tem que zerar ele. No Digimon World, Dawn tem... Razor Greymon e Glowmon. Dá a opção para escolher. E aí, mano? Sou Games. Beleza, mano? Não lembro que eu joguei o Dawn ainda, mas imaginei que iriam diferentes no começo. Eu não lembro qual o tiro que usa nesse cara. Eu acho que é esse, né? É o Noise. É ele mesmo. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarotu. Ah, é de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um encanto. Esse aparelho deve estar quebrado. Mais de 8 mil? Eita. Deu? Eita, meu. Tá parado aqui, mano. Minhas notificações estão paradas. Ah, tá. Mais de 8 mil fosse o Games PC. Alguém montou uma raid, mano. Eu acho que eu vi a notificação ali do nada, mano. Mas dá um dano do caramba. Tô nem macetado por esse bicho, mano. É o que eu tava vacilando. O padrão dele não é difícil. Não teve, não teve morte. Ah, foi o Kami Boy, mano. Obrigado, mano, Kami. Obrigadão, mano. Eu vi de relance aqui, mas ele não apareceu ali na minha notificação, mano. Que estranho, cara. Vamos roubar. Vamos comprar vida. Olha o Rockman em base também. Vai, mas vai demorar um pouco, mano, Kami. Eu queria zerar o X primeiro, mano. Eu queria deixar o Best por último do Super, mano. Você já zerou ele, mano? Você curte esse Mega Man aí? Acredito que você curta, né? Se você tá comentando direto dele. Eu já zerei ele também, mano. Mas eu vou tomar uma surra de novo. Porque faz muito tempo, mano. Antes eu era... Quando eu zerei ele, eu era molequeão pimpão, mano. Tava tudo... Tudo viciadão lá e tal, mano. Hoje eu não tô mais nesse nível, não, mano. Tô pela morte do boss. Ah, tá bom. Entendi, Zacariz. Tá explicado, mano. Curte esse meu primeiro de Guará tinha... Tinha ele. Jogava direto. Boa, mano. Ele é muito gostoso de jogar, cara. Eu gosto dele. Ele tem a arte parecida com o Mega Man 8, né, mano? Mas eu gosto pra caramba dele, mano. É quando eu corri pro 4G, eu conectei na live e tava no finalzinho mostrando lá. Monster Hunter, tal, tal, tal. Eu falei, caramba, como assim? Do nada. A minha internet realmente caiu. Eu falei, nossa, que errado, mano. Esse aqui é o poder do Junk. Ah, mas depois eu vi o trailer, eu gostei demais. É um estilo meio gótico. Junk Shield. Ah, ele acertou mais um. Dando a Capcom. Nossa, mas teve muita coisa bacana. Você falou, teve os vacilinhos lá, mas eu gostei. A maioria eu gostei. Esse daqui é o gelo. É o gelo. Eu vou colocar o Pause e ele já pulou na minha direção, né, esse safado. Ah, sem vergonha. Não pegou, né? Não! Safado, mano. Tá acertando todas. Nossa, aí foi vacilo meu. Meu Deus, eu tomei todos os golpes possíveis. Eu tomei. Todos. Todos os golpes possíveis. Isso aqui é pra economizar. Eu não posso morrer aqui jamais. Eu preciso enfrentar o Boss, tipo, nove vezes até eu pegar aquele padrão daquele golpe sem vergonha. É um golpe. Muito obrigado pelo follow, GMN. Peraí. Aê. Tem que ser limpinho, assim, as caçadas aqui. Até que eu chamo de caçada. A missão é levar todos os hits. Ah, cara. Aquele cara é muito chato, mano. O golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. Aquelas esferinhas dele faz um arco muito grande. O golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz, ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz um arco muito grande, 13-13. E aí, o golpe que ele faz um arco muito grande, 13-13. Ah, eu tomei o golpe ainda Não era pra tomar o golpe não Isso aí é modo easy Esse aí é o mais bocó Que bosta ridícula, né não? Esse é Eu só tacando a bolinha Esse aqui é o som É o som Esse aqui eu uso o som Pera aí Isso é... Oh! Caraca, tá me acertando Não acredito, véi Caraca, eu tô tomando muito hit besta, mano Eu tomei uns 3 hits dele aqui Tipo, bem... Que não era pra apanhar, mano Ah, esse aqui não é pra eu tomar hit Pelo amor de Deus, mano Ah, mano Ah, dash Caramba, mano Eu tô muito ruim Tô errando o tempo demais, mano Olha aqui, olha Spark Madril de Mega Man Nail, o homem... O homem mola Ah, esse aqui eu sei que dá pra acertar ele no alto lá, né? Não, 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 não Nossa, mano Tá difícil essa daqui, hein Eu tô dando muito vacilo Tá difícil essa daqui, né? Não, 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 não Eu tô dando muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Baka fala que esse daqui é o boss mais chato que tem nos Mega Man. Eu tô começando a concordar com ele já, mano. Tá bicho chato, viu? Ah, é verdade. Eu vi você fazendo isso, mano. Mas eu não sabia como fazer. Vou tentar aqui, mano. Valeu, Sambanur. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer o que eu devia ter feito anos atrás. Vai matar o Willy, vai matar o Willy. Você esqueceu, Mega Man. Robôs não podem machucar humanos. Eu sou mais do que um robô. Para. Desculpa aí, Mega Man. Você consegue manipular a segunda forma também com tiro de raio. Só a primeira que eu manipulei com tiro de raio. A segunda também, mano? Interessante. Nunca duvidei. Uma dica, mano. Caraca, eu não sabia que eu tiro de raio pra cima, mano. Ficou tão mais fácil dar dano nele. E o bom é que você se posiciona melhor até, mano, pra escapar dos golpe. Tarde demais, Mega Man. Salvaram o velho. Tá, nós vamos cair fora. Sai fora, Mega Man. Sai fora. Põe na conta. GG, mano. Depois de rage, quase dá um soco na tela, fazendo ele não voltar as esferas. Ah, ele não solta as esferas, mano. Ah, é verdade. Eu lembro de você fazer isso, mano. Mas é aquele esquema que tem que ter o tempo certinho, né? Que você acerta ele certinho. Você pula nele, bate, aí ele não solta as esferas, né? Ah, eu lembro disso daí, mano. Mas eu não lembro como fazer. Eu tô falando, eu preciso treinar em Mega Man, mano. Mega Man 8 foi, Mega Man 7 foi. O próximo vai ser Mega Man X, mano. Vamos zerar esses Mega Man tudo, velho. Quando chegar meu adaptador e eu conseguir streamar Nintendinho, vamos zerar os Nintendinho. Vambora. Ah, é aquelas. Esse vídeo aí agora o pessoal tá vendo provavelmente no YouTube, quem estiver assistindo, que eu vou postar lá. E aí eu vou ter... Galera, eu morri um monte de vez no Bosman. Vocês vão ver só a última. Desculpa aí, tá? Vamos ver só que eu ganhei a dica. Ganhei a dica vitoriosa. Depois do X joga o Maverick Hunter X. Pra ver as diferenças. Caraca, mas eu vou... Não é a mesma coisa 1313. Porque eu vou ter que ir pro X, X2, X3. Aí eu vou voltar pro X4 do... Não, não. Aí depois do X3 eu vou pro... Como é o nome dele? O Mega Man Bass, mano. Ok, eu desisto. Desculpe por todo o problema que causei. Mega Man 1, Mega Man 2, 3, 4, 5, 6. Todo Mega Man ele se arrependeu, né? Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou fazer. O Willian é... É uma figura, né, mano? Sunbreak, mano, Lep. Sunbreak, mano. Olha lá o novo monstro aí no fundo ali, ó. Essa daí é a nova armadura do Mega Man. Aqui, ó. Já tô jogando aqui na DLC, mano. Que ganhei... Acesso antecipado aqui, ó. Sunbreak. Não, o game é o mesmo. Mas tem diferença de itens e movimento. Ah, é, então. Aí eu acho que eu vou deixar ele mais pro final em 1313. Porque eu tava pensando em fazer tudo do Super Nintendo. Depois, o último do Super Nintendo vai ser o Mega Man Bass. E depois... Eu ia partir pros... É, depois dos X e tal. Eu ia partir pro X4. Aí depois X5, X6 e tal. Ah, de boa, mano. Eu não tava nem pensando no Maverick Hunter X. Porque ele é um remake, né, mano? Por mais que ele seja bem bonitinho, aquele jogo, mano. Bom, vamos ver como é que eu vou... Como é que eu vou... Como é que eu vou ir sendo o X, mano. Se o X for tranquilo, talvez eu faça ele também. Porque aí... Capaz de dar pra fazer ele em uma live, né? Se eu for no X. Tá fazendo o maratona do Mega Man? Tô, mano. Aqui é o segundo só. Mega Man 8. E o próximo que eu vou fazer não vai ser nem Mega Man. Eu vou pro Resident Evil, mano. Hoje era pra eu fazer duas lives, mano. Hoje era pra eu zerar ele hoje cedo. Esse Mega Man. Provavelmente ia ficar sofrendo sem essa dica aí. Era pra eu zerar o Mega Man 7. E depois era pra eu jogar o Fatal Frame de noite. Mas não deu. Se quiser treino pro X, X2, X3... Tamo aí. Tamo junto, mano. Vamos treinar pra isso daí, mano. Vamos fazer uma live sem muitos rages. Eu tava ficando puto, mano. Quando o Salvador me deu uma dica, eu falei... Caraca! Porque antes dele me dar a dica do tiro de gelo... O bicho me trollou nascendo só em cima, mano. Eu fiquei muito puto com aquilo, mano. Porque pra mim, eu não sabia que o tiro ia pra cima. Não lembrava, né? E eu achei que eu tinha que chamar o Rush pro Rush pular e bater nele, mano. O tiro de gelo pra cima foi a salvação do dia, mano. Você tá maluco. Mas a palavra do dia é Sunrise. Sunrise não. Sunbreak. Sunrise. Pula o Mega Man do Mega Drive. Sério. Dica de brother. Não, eu nem pensei nele também, mano. Eu não tava pensando em remake. Eu tava pensando em, tipo, os oficiais mesmo, assim, tá ligado? 7, X... Eu ainda comecei pelo 8. Mas aí eu vou 7. Depois eu vou X, X2, X3... Eu só não vou abaixo do 7. Fazendo a escadinha, né? Já que eu fiz o 8, o 7. Porque eu não tô com o meu Nintendinho pronto ainda, né, mano? Preciso fazer o mod pra cabo AV nele. Que provavelmente eu vou fazer o amanhã ou depois. Não passa desse final de semana. Eu vou fazer o mod no meu Nintendinho. Aí eu vou poder jogar ele e streamar, entendeu? E eu tenho que esperar chegar um aparelho também. Eu já zerei, mas não recomendo também. Lembra a tela? Qual o... Qual o Sabanur? O que é? Lepse, o X2 tem o Shoryuken. Tem, mano. Parece que é um tipo de pulo triplo. Ah, tá. Em Sabanur tinha um item no X2 que tinha que dar uns pulos doidos. Lá que eu não consigo fazer, mano. Mano, ele tem o pulo dele mesmo, mano. O X2, ele tem o dash lá, mano. E se você faz uns pulos doidos, esses pulos aí de você pular, agarrar bem na pontinha, o em Sabanur não vai já fazer, mano. Corajoso ou masoquista, Black? Na água, mano. Na água? Dá uns pulos doidos na água. Pior que é o do X2 eu não tô lembrando também, não. Mas é sei lá o que tava na cabeça. É que amo Mega, né? Mano, eu amo... Eu gosto pra caramba de Mega Man também, cara. Mas eu tenho que admitir que eu não zerei tantos quanto eu gostaria, mano. Mas aí eu colo na casa do Ingrid Sabanur lá, a gente faz as jogatinas, eu vejo os caras jogando, mano. Não tem como, dá uma vontade, mano. Falo, mano, tem que tirar esse atraso, cara. 1995, hein, mano. Brava esse Mega Man, mano. Tá zerado. Aí é que a gente faz assim, ó. Ou seria melhor assim? É a minha print pra rede social. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí que vocês têm que ver isso, mano. Tinha um item que fica mega... Mega alto na água. Tinha que dar, tipo, três pulos na água. Não consegui. Ah, foi. Esse item... É item obrigatório por 100%. Se for obrigatório por 100%, ele sabe, mano. Acho que o último Mega Man que zerei foi o X5. O X5 do Playstation. É, ele eu vou demorar um pouquinho pra chegar lá. Man, eu também amo o Mega Drive, mas... Game ruim... Game ruim pra cacete. Geralmente pego usando o Neon. Tela de Bobo Crash. Deixa eu só experimentar a primeira tela do próximo que eu vou jogar, vai. Só apagar aqui a tela. E trocar o jogo. Vou trocar aqui a fita. Troquei.